Oh, 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 pega 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 porque joga com os meninos Joga pros menino Dentro da favela, no morro ou nos predinhos Joga pros menino Joga pros menino No assalto, no morro Aqui dentro dos predinhos Do Guilhermino Do Guilhermino Saanazaki, no Singapura, no doce de cinco Ela tava bandido Joga pros menino Joga pros menino Dentro da favela, no morro ou nos predinhos Joga pros menino Joga pros menino No assalto, no morro Aqui dentro dos predinhos Do Guilhermino Do Guilhermino Saanazaki, no Singapura, no doce de cinco Ela tava bandido Senta lá pica, menina Senta aqui, cara, não se envolve Senta lá pica, menina Senta aqui, cara, não se envolve Joga o rabetão pra trás Com o sarro com o bico do meu revólver Joga o rabetão pra trás Com o sarro com o bico do meu revólver Joga o rabetão pra trás Com o sarro com o bico da minha goque Joga o rabetão pra trás Vai, caralho, porra No baile da São Rafa No baile da São Rafa No baile da São Rafa Golete, pistola na treca O bolso é um dado de bola No baile da São Rafa No baile da São Rafa Pistola, colete, uma treca E o bolso cheio de pau Rebola, rebola, destrava Caralho, carraba é no baile da São Rafa Rebola, 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 destrava Rebola, rebola, destrava Caralho, carraba é no baile da São Rafa Rebola, rebola, destrava No baile da São Rafa No baile da São Rafa No baile da São Rafa É putaria, porra É putaria, porra Joga pros menino Joga pros menino Dentro da favela, no morro ou nos predinhos Joga pros menino Joga pros menino No assunto, no morro ou aqui dentro dos predinhos Do Guilhermino Do Guilhermino É putaria, porra E deixe a porra